Tô numa empolgação porque o Grêmio vai ser campeão brasileiro, eu tô sentindo isso, cara. Neste jogo de hoje contra o Botafogo, neste jogo contra o Botafogo, nós vimos que o Grêmio, com o pacto que foi feito entre comissão técnica, jogadores, direção, mano, tão fechados, tão querendo esse título, tão querendo o Brasileirão, o Grêmio tá jogando com raça, aquela raça copeira, a alma copeira, a alma castelhana de Grêmio futebol porto-alegrense, o Grêmio voltou, gurizada, o Grêmio voltou da Série B como uma fênix, voltou mais forte do que nunca, e o Grêmio está buscando esse título brasileiro. Antes de continuar, eu só quero lembrar pra vocês, já pra vocês me ajudar, aqui ó, Aposta Ganha, te cadastra lá na Aposta Ganha que tu vai me ajudar demais, é 5 reais que tu ganha, tu não paga nada, tu te cadastra na Aposta Ganha e tu já ganha 5 reais na conta aí, de barbada, de barbada fácil e simples assim. Beleza? Te cadastrou lá, fechou todas, meu irmão, tu já ganhou 5 reais e tu vai me ajudar também, porque quanto mais cadastro tiver lá, mais aí eles veem que a parceria tá fazendo sentido aqui com o canal Noteg. Beleza? Também aqui temos a loja ntgimports.com.br. Gurizada, quer comprar tua camisa? Tricolor, a celeste ou a preta? E corre, porque Soares está indo embora, né? A princípio é a última temporada, garante a tua camisa do Soares, deixa eu mostrar. Camisa de Luizito Soares Camisa de Luizito Soares Precinho de barbada na ntgimports.com.br Frete grátis pra todo o Brasil e lembrando, coloca o cupom Noteg que tu tem 5% de desconto e o frete é grátis pra todo o Brasil, tá? Tem a tricolor, tem a preta, tem a celeste, tem a branca, tem todas que tu quiser lá, meu irmão. Então compra tua camisa também lá, garante que o Soares é tricolor, garante. Vai comemorar o título do brasileiro esse ano usando a camisa de Luizito Soares. Vamos, Grêmio, vamos, Soares. Eu vou deixar essa camisa aqui do lado, porque, cara, que coisa linda, que coisa linda foi ver Luiz Soares hoje. Que coisa linda foi ver Luiz Soares hoje. O Grêmio quer esse título, o Grêmio quer esse título. A camisa tá 149,90 com a personalização do Soares, fica 164,90, frete grátis pra todo o Brasil. E se tu colocar o cupom Noteg, tu ganha mais 5% de desconto e é de barbada. Mano, e o Grêmio quer esse título. O Grêmio jogou hoje com raça, com força, com a alma copeira, a alma cisplatina, a alma castelhana. Foi linda a recuperação do Grêmio, é óbvio, a gente tem que mudar algumas peças. O grano é complicado, o grano tá complicado. Não tô gostando do grano no gol. Mas vamos apoiar, mano, vamos apoiar. Vamos lotar a Arena Domingo contra o Corinthians, vamos pra cima, porque o Grêmio é forte, o Grêmio é aguerrido, o Grêmio quer esse título. Nós seremos campeões, nós seremos campeões. Brasileiro, seremos, seremos sim. Tá acontecendo, tá acontecendo. Quem acredita, comenta. Quem acredita, comenta.